Bem-vindos então novamente aqui à Casa de São Lázaro e, como vocês já repararam, fizemos então um vídeo sobre o Diabo. No entanto, há certas coisas que eu gostaria de acrescentar. Estou a tentar fazer vídeos mais curtos para ser mais fácil para vocês verem. Características do Diabo, para as pessoas perceberem um bocadinho, sobre, às vezes, certas coisas que se passam no seu dia-a-dia, no decorrer do seu dia-a-dia, normal, coisinhas simples e que a gente, às vezes, não se apercebe, mas está lá o Diabo, às vezes. Está lá o Diabo. Em primeiro lugar, perceber que o Diabo significa, então, uma entidade negativa. Ok? Uma entidade que nos leva a perder o controle. Se vocês verificarem, na carta número 15, do Tarot, dos Arcanos Maiores, vocês vão verificar que o Arcano é, então, o Diabo e vocês vão vê-lo, normalmente, caracterizado das formas mais assustadoras possíveis. Ou seja, normalmente, as formas mais assustadoras possíveis e um dos elementos que vocês vão ver quase sempre em todos os Diabos é a corrente. Ou seja, o aprisionar, o ato de prender a pessoa a um determinado tipo de comportamento, a um determinado tipo de ação, a um determinado tipo de favor. Porque, muitas vezes, as pessoas pedem coisas ao Diabo. Há quem faça. Há quem trabalhe com entidades negativas. Só que fica preso. Ok? Fica devedor daquela entidade. Então, o Diabo é, muitas vezes, caracterizado com essa corrente, com o fogo, etc. Se formos ver, por exemplo, o inferno católico, as pessoas vão para o inferno para padecer. Para estarem a ser queimadas. Ou seja, se nós virmos, se traduzirmos isso para determinado tipo de sentimentos, vamos verificar a sua correspondência. Ou seja, a paixão. A paixão é uma coisa que é fervilhante. Ou seja, é uma coisa que nos põe em brasa, que nos põe fora de nós mesmos. Põe a pessoa fora de si. Ou seja, a paixão, a luxúria, tudo aquilo que são normalmente designado pelos sete pecados. Que agora não me lembro deles todos de cabeça, mas também não interessa. Vocês podem pesquisar isso facilmente. O pai de santo Google vai ensinar isso, de certeza, a vocês. Portanto, vocês vão, de certeza, descobrir quais são os sete pecados. Todos eles podem ser atribuídos ao Diabo. O Diabo é, então, essa entidade que está ligada à parte material. Tal como dissemos no vídeo anterior, a parte em que o Espírito, o Diabo Jim, tentou atentar Jesus na parte do deserto, ele tentou-lhe com todas as honrarias do mundo, com tudo aquilo que era material. Portanto, é óbvio que podemos atribuir ao Diabo o dinheiro, o poder, o poder de influência sobre os outros, o poder desregrado, o poder no sentido de posse, no sentido de, tal como usando a corrente da imagem do Diabo, o poder no sentido de prender e amarrar. Por isso, é que as amarrações amorosas nunca, fique sem isto, nunca amarração nenhuma amorosa pode ser feita como entidade positiva. Nunca! Porque tudo o que for posse, tudo o que for possuir, dominar a pessoa, o Espírito, a entidade, tudo o que for dominar no sentido negativo, ou seja, de lhe quebrar a possibilidade de usar do livre-arbítrio, tudo isso é negativo. Portanto, toda a amarração que vocês façam é negativa. Vocês não estão a amarrar a vossa vítima. Vocês estão a contratar uma entidade para vos amarrar a vocês. Porque quem vai ficar amarrado são vocês. Ok? Porque aquela pessoa, só pode acontecer duas coisas, por exemplo, nesse aspecto. Ou a pessoa fica completamente desequilibrada, ou a pessoa fica com raiva de vocês e desaparece da vossa vida. O melhor que vos pode acontecer é a pessoa desaparecer da vossa vida. Porque se vocês ficarem com a pessoa, vocês ficam com um cão de loiça, ou seja, vocês ficam com um bíblio em casa. Aquela pessoa nunca mais é a mesma. Nunca mais tem as mesmas vidas, nunca mais tem as mesmas características, nunca mais tem a mesma alegria de viver. E vocês ficam com um corpo sem alma. Ok? Portanto, isto é uma das características do diabo. Vocês ficam com a pessoa em casa. Vocês podem fazer dela o que quiserem. Não vai haver resistência. A pessoa vai-vos dizer assim. Ou melhor, vocês vão dizer para a pessoa. Quero ir à praia. E ela, vamos. Quero ir ao campo. Vamos. Quero ir aqui, quer fazer isto, quer fazer aquilo. E a pessoa vai dizer sempre que sim. Não tem resistência. Não tem capacidade. Mas tal como não tem capacidade para resistir, também não tem capacidade de viver. Ok? Portanto, amarrações. Quem se amarra são vocês. Vocês ficam amarrados à entidade que vocês contratarem, que vocês chamarem, que vocês invocarem. Vocês ficam amarrados à essa entidade. Ok? Isto é uma das características, por exemplo, do diabo. Outra característica também muito conhecida é, então, a parte material no sentido de dinheiro. Há muita gente que pensa que, tendo muito dinheiro, é muito feliz. Tendo muito dinheiro, consegue fazer muita coisa. Não, amigos. O dinheiro é só uma coisa que os homens dizem, estabeleceram, que vale mais que as outras coisas. Se o mundo fosse feito de ouro, os homens andavam à luta por um punhado de terra. Certo? Porque a única diferença entre a terra e o ouro é que os homens estabeleceram que o ouro vale mais. E muitas vezes a terra também supostamente vale, os bens materiais supostamente valem, o dinheiro vale, não vale nada. Através da parte material, vocês vão ser julgados pela responsabilidade que vocês tinham sobre essa matéria. Quem tem muito dinheiro, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem, ah, o dono daquela empresa, quem me der a ser o dono daquela empresa, quem me der a ser isto, quem me der a ser aquilo. Não. Vou-vos contar uma história. Uma vez, um homem simples, normal, um trabalhador rural, simples, tinha o desejo de ser mais rico, de ter mais bens materiais. E então, o que é que acontece? Ele um dia estava no seu trabalho, ele trabalhava em coisas rurais, e esse homem um dia ouvia uma voz dentro da sua cabeça. e essa voz disse-lhe assim, Homem, entra na floresta. Ele avançou, entrou por ali dentro e descobriu mais à frente do sítio onde ele trabalhava, um bosque com uma madeira muito resistente. Ele não conhecia aquela madeira. Com muito trabalho, porque ele tinha instrumentos de trabalho muito fracos, muito reduzidos, conseguiu, depois de algum tempo, derrubar uma das árvores e mandou analisar. Era uma madeira extraordinária. O que é que ele fez? Derrubou mais duas ou três, juntou o dinheiro da venda dessa madeira, registou aquela área, e a partir daí ele que recolhia, fazia pequenos trabalhos rurais e recolhia lenha, passou a ter uma madeireira. Passou a trabalhar com aquela árvore, com aquele bosque, e passou a ter, então, uma madeireira. A vida corria melhor. Teve que aumentar, teve que aumentar a casa, teve que contratar pessoas, já era patrão. Novamente, ouviu uma voz dentro da cabeça, que lhe disse, Homem, entra na floresta. Esse homem, voltou a acreditar naquela voz. Voltou a entrar novamente na floresta, embrinhou-se ainda mais, e descobriu um rio. Dentro desse rio, houve algo que lhe despertou a atenção. O que lhe despertou a atenção eram umas pedras que estavam dentro desse rio, no fundo. Despertaram-lhe a atenção porque brilhavam. Ele, com cuidado, foi ao fundo do rio e recolheu duas ou três pedras, mandou analisar. Eram pedras preciosas. Ele, vendeu duas ou três novamente, registou toda aquela área, e já tinha uma empresa de madeiras e uma empresa, então, de mineração. Já tinha a família muito maior, tinha uma casa muito maior, tinha advogados para tratar das papeladas, para tratarem dos contratos, para tratarem de tudo. ou seja, ele tinha tudo, mas o que ele tinha muito menos era tempo. Tempo para a sua família, tempo para ele mesmo, até que, pela última vez, ele ouviu, então, a voz, que não era a voz de um diabo, não era a voz de um jino, mas era a voz de Deus. E a voz voltou-lhe a dizer, homem, entra na floresta. E então, ele entrou dentro de si mesmo e encontrou a paz. Ou seja, ele encontrou o tempo para meditar, encontrou o tempo familiar, encontrou o tempo de qualidade. Qualidade de vida não significa muito dinheiro, não significa muito poder, não significa ter muita coisa, significa saber usar aquilo que temos. daí que o diabo, muitas vezes, nos tenta enganar, nos tenta ludibriar, nos tenta levar a acreditar que a parte material é profundamente importante, quando não é. Quem tem muita coisa, normalmente, não é feliz, porque tem muita responsabilidade e nem sempre está preparado para a responsabilidade de tudo aquilo que tem. Portanto, não peçam porque muitas vezes, quando vocês pedem coisas materiais, quem vos responde não é Deus, é o diabo. Quem vos dá muitas vezes as coisas materiais é o diabo e dá-vos exatamente para vos transformar a vossa vida no inferno. Ou seja, aquele homem, através daquela madeireira e através daquela empresa de mineração, encontrou o inferno na sua própria vida. Certo? Porque deixou de ter tempo para tudo. Não tinha tempo para a família, para ele, não tinha tempo para nada. Portanto, ele era um escravo das coisas. A corrente, lembra-se? Portanto, o diabo é muitas vezes o dono destas pequeninas coisas que nós, sem sabermos, estamos constantemente a pedir, mas que depois não temos capacidade de gerir. Ter bens materiais não é negativo. O que é negativo é estar preso aos bens materiais, é estar preso ao materialismo e que isso nos impeça de ser feliz. Que isso não se impeça acima de tudo de respeitarmos o próximo. Ok? Não se acorrentem a essas coisas. O diabo esconde-se no detalhe. Sempre ouvi dizer o diabo está no detalhe. Muitas vezes aquilo que parece bom nem sempre o é. É como as atitudes ou como as intenções. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa que tem muita pressa ou é muito ansiosa, isso não é necessariamente uma necessidade daquela pessoa. Isso é o diabo escondido. A pessoa que tem muita pressa, a pessoa não quer as coisas depressa. A pessoa quer as coisas à vontade dela. E, portanto, tem que ser como ela quer. Tem que ser no tempo que ela quer. Tem que ser maneira que ela quer. Porque se não for, já não presta. E é uma pessoa normalmente que, quando tem este tipo de atitude, não dá valor a nada. Tudo tem que a servir, mas nada lhe serve porque não há luta. Não há valor. Há preço, mas não há valor. Ok? Portanto, quando uma coisa não tem valor, não interessa. Hoje conseguimos esta, mas amanhã repetimos para a outra. Portanto, essas pessoas que às vezes querem tudo muito depressa e à sua maneira, isso é o diabo escondido. Pessoas que são muito ansiosas, isso é muitas vezes o diabo escondido. Certo? Até preciso saber ver. Porque em todo lugar nós conseguimos encontrar Deus, mas também conseguimos encontrar o diabo. Porque o bem e o mal não são por si só. O bem e o mal é uma escolha que se faz na vida. É uma opção que se toma. Ninguém é bom, ninguém é mau. As pessoas decidem através das suas atitudes se serem boas ou serem más. Ok? Ninguém é bom nem mau. Nós somos humanos. Não somos bons nem somos maus. Se fôssemos muito bons não estaríamos aqui a falar neste momento no YouTube. Estaríamos a trabalhar incorporados em algum médio em algum altar e teríamos a nossa própria imagem. Santo Hugo. Não era? Como não há o Santo Hugo há o Hugo da Casa de Solas que já não é muito mau. e então é preciso ver isso. É preciso ver o que é que é ou não é o diabo. Porque muitas vezes temos lobos em pé de cordeiro. Certo? Aquelas pessoas por exemplo por exemplo outro exemplo do diabo. Aquelas pessoas que estão muitas vezes a dizer ai coitadinho a vida corre-me tão mal isto nunca mais anda para a frente mentira mentira a vida menos para a frente a vida está boa eles querem arranjar mais trabalhadores de borra para fazer o que elas precisam que seja feito e que elas não querem fazer. Certo? Quanto mais pessoas tiverem pena delas e forem ajudar menos elas fazem por elas. portanto trabalhadores de borra mão de obra mão de obra barata. Não é? Extraordinário. Outro exemplo do diabo. Estão a ver? Ou por exemplo aquelas pessoas que muitas vezes e temos isso infelizmente temos isso em grande fartura no meio espiritual aquelas pessoas que dão este tipo de conselhos assim beba água a água a água é vida a água é efetivamente vida o ser humano é feito 70% de água mas beber água é um conselho espiritual vai mudar a sua vida eventualmente se você tiver por exemplo algum problema de rins não é? mas beba água água é vida é um conselho espiritual não é uma coisa genérica que se aplica a 99999999 das pessoas todas que você conhece certo? não é um conselho espiritual para si portanto há pessoas que dão este tipo de conselhos sabe? são altamente espiritualizadas sabe? e que também têm vídeos no YouTube e tudo e essas coisas e canais e pronto etc e então fazem este tipo assim de situações ou seja beba água seja amigo do seu amigo perdoar é divino este tipo assim de você é um ser de luz isto é tudo água com açúcar isto é o diabo a levar-vos pelo facilitismo a levar-vos pela situação em que vocês simplesmente se deixam enganar porque é a pessoa é o diabo deste lado que se quer aproveitar do vosso ego você é uma pessoa espiritual você é filho de Deus você é um ser de luz você é uma pessoa maravilhosa você tem mediunidade se a pessoa tivesse mediunidade já se tinha manifestado há muito tempo long time ago certo? há muito ano o que acontece é que há sempre pessoas dispostas a aproveitarem-se de si à sua espera à espera do seu ego isso também é o diabo a dizer que você é médio você tem uma sensibilidade não tem nada é treta eles querem vender-lhe mais um curso mais um baralho mais uma essência mais um um incêncio como eu já ouvi dizer tretas tretas está a perceber? não se deixem andar isso é o diabo está à sua espera porque é que ele lhe ataca? porque ele tem a sua porta aberta o ego ok? portanto o diabo esconde-se de muitas formas mas há uma coisa onde o diabo nunca se esconde e isso é na verdade e aquilo que é a verdade é a verdade aqui hoje amanhã e daqui a 100 anos 200 300 400 aquilo reparem bem aquilo que disse Jesus ainda hoje é a verdade essa é a verdade é a verdade é aquela que é intemporal seja aqui seja na China seja no Japão seja na Tailândia seja onde a gente quiser até debaixo d'água onde Jesus estiver e onde houver a palavra por exemplo de Jesus é sempre verdade o diabo é hoje e não é amanhã é quando há jeito é conforme vamos lá ver não é? é como diz o cego a ver vamos não é? portanto não sejam cegos não se deixem cegar pelo diabo não se deixem cegar pela tentação seja ela qual for e logo aí vocês de certeza que se conseguem defender muito melhor desta entidade sem rosto mas que se chama efetivamente o diabo ok? e acho que realmente vale a pena pensar nisto achei acho que